Fala galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo sobre a Política Nacional de Atenção Básica, nossa PNAB, tá? Se você não me conhece, meu nome é Gustavo e a gente tá dando continuidade a estudos sobre essa política que é muito importante aí pra quem tá fazendo concurso para a área da saúde e quer saber um pouquinho mais sobre os procedimentos que é feito na atenção básica, tá? Necessariamente aí na atenção primária. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. Também, se você tiver alguma dúvida durante o vídeo, comente aqui nos comentários, beleza? É muito importante, gente, que esses vídeos que a gente tá fazendo é longo do tempo, porque a PNAB realmente é muito extensa e abrange, assim, todo o mesmo operacionamento, todo o sistema, toda a organização da atenção primária. Então, ela rege um monte de situações, inclusive a que a gente tá falando hoje sobre a gerente da atenção básica, né? Então, precisa haver um líder aí de cada unidade da atenção básica pra que possa aí gerir de uma forma adequada e tenha algumas atribuições específicas. É o que a gente foi falar hoje em relação a isso. Então, se atente. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, vou deixar aqui na descrição a playlist pra que você possa ter acesso a esses vídeos de uma forma bem detalhada, organizada, que é o que a gente tá fazendo aqui ao longo do tempo em relação à PNAB, beleza? Mais pra frente aí, eu também vou montar materiais de revisão, só passando a lei de uma forma bem direta pra que você também possa ter um acesso rápido ao objetivo também em relação à PNAB, tá? Recomenda-se a inclusão do gerente de atenção básica com o objetivo de contribuir para o aprimoramento e qualificação do processo de trabalho nas unidades básicas de saúde, em especial ao fortalecer a atenção à saúde prestada pelos profissionais das equipes a população adescrita por meio de função técnico-gerencial. A inclusão deste profissional deve ser avaliada pelo gestor segundo a necessidade do território e cobertura de atenção básica. Então, é obrigatório ou não ter gerente? Não, não é obrigatório, é uma recomendação. É importante ter com funções gerenciais, né, com funções técnico-gerenciais que vão ajudar aí na liderança da atenção básica, mas não é obrigatório, é uma recomendação. Entende-se por gerente de atenção básica. O que é um gerente de atenção básica, então, gente? É um profissional qualificado que deve ter normalmente nível superior com o papel de garantir o planejamento em saúde de acordo com as necessidades do território e comunidade, a organização do processo de trabalho, coordenação e integração das ações. Importante ressaltar que o gerente não seja profissional integrante das equipes vinculadas ao BS e que possui experiência na atenção básica, preferencialmente nível superior, dentre suas atribuições estão. Então, aí, há uma recomendação, né, que ele já não faça parte da equipe, né, não seja no meio ali da galera, seja, já tenha, claro, a experiência de atenção básica, mas que seja de outras equipes, que seja de outras áreas, para que não possa também ocorrer nenhum conflito aí desnecessário. Então, quais são as atribuições específicas do gerente? Vamos lá. Primeiro, conhecer e divulgar junto aos demais profissionais as diretrizes e normas que incidem sobre a atenção básica em âmbito nacional, estadual, municipal e distrito federal, com ênfase na PNAB, de moda a orientar a organização do processo de trabalho na UBS, tá? O gerente, um bom gerente, tem que ter um conhecimento bom das leis, tá? Todo servidor público, na verdade, ele tem a obrigação, pelo menos, de saber o básico das leis, porque são as leis que fazem toda a regência das atribuições e as funções que cada um deve exercer. Então, todos os servidores têm que ter uma noção e o gerente tem que ter um conhecimento um pouco melhor aí sobre as leis estaduais, municipais e principalmente federais, tá? Inciso 2. Participar e orientar o processo de territorialização, diagnóstico situacional, nossa, tá difícil, situacional, planejamento e organização das equipes, avaliando resultados e propondo estratégias para o alcance de metas de saúde, junto aos demais profissionais. Acompanhar, orientar e monitorar os processos de trabalho das equipes que atuam na atenção básica sob a sua gerência, contribuindo para a implementação de políticas, estratégias e programas de saúde, bem como a mediação de conflitos e resolução de problemas. Então, aí, gente, é um verdadeiro líder, é um verdadeiro chefe mesmo, trabalhando aí, supervisionando, verificando, implantando programas, implantando estratégias, tá? Que fazem aí funcionar bem a UBS na região onde está essa população que está vinculada, tá? É muito importante. Além disso, ocorrer algum pepino aí entre funcionários, quem tem que resolver é o gerente da atenção básica, beleza? 4. Mitigar a cultura na qual as equipes, incluindo profissionais envolvidos no cuidado e gestores, assumem responsabilidades pela sua própria segurança dos seus colegas, pacientes e familiares, encorajando a identificação, a notificação e a resolução dos problemas relacionados à segurança. Então, ele tem que tentar fazer o máximo possível que as pessoas entendam aí sobre a segurança do trabalho, sobre a segurança de cada um que está sendo tratado aí, que está no processo aí de saúde como um todo, beleza? Continuando, 5, né? Asegurar a adequada alimentação de dados no sistema de informação de atenção básica vigente por parte dos profissionais, verificando a sua consistência e estimulando a utilização para análise e planejamento das ações e divulgando os resultados obtidos. A saúde como um todo, o Sistema Público de Saúde, o SUS, tem uma série de obrigações que cada profissional tem para poder alimentar sistemas, né? O sistema é único, mas são vários eixos, assim podemos dizer, em que cada pessoa tem uma responsabilidade para poder preencher dados, informações de notificações compulsórias, enfim, históricos de pacientes. E essas informações, o gerente, ele é responsável pela fidedignidade, pela confiabilidade desses documentos junto à sua atenção básica, à sua unidade básica de saúde, beleza? Estimular o vínculo entre os profissionais, favorecendo o trabalho em equipe, bem trabalho de líder mesmo, tá? Potencializar a utilização de recursos físicos, tecnológicos e equipamentos existentes na UBS, apoiando os processos de cuidado a partir da orientação em equipe sobre a correta utilização desses recursos. Qualificar a gestão da infraestrutura e dos insumos, manutenção, logística dos materiais, ambiente da UBS, zelando pelo bom uso dos recursos e evitando o desabastecimento. Representar o serviço sob sua gerência em todas as instâncias necessárias e articular com demais atores da gestão e do território, com vista a qualificação do trabalho e da atenção à saúde realizada na UBS. Então, é um trabalho, como eu tenho dito, bem mesmo de gerente, é muito importante aqui, para a gente ir continuando, 10, conhecer a RAS, rede de atenção à saúde, participar e fomentar a participação dos profissionais na organização de fluxo de usuários com base em protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, apoiando a referência e contra-referência entre equipes que atuam na atenção básica e nos diferentes pontos de atenção, com garantia de encaminhamentos responsáveis, tá? Claro, gente, o profissional de atenção básica tem que conhecer a rede, pelo menos assim, a regionalizada, tá? É muito importante que ele conheça outros profissionais, tenha os seus contatos, tá? Porque também tem a questão da organização política também, para poder receber mais recursos em relação à sua unidade, para poder dar satisfação também em relação à sua unidade, enfim. É muito importante isso, tá? Inciso 11, conhecer a rede de serviços e equipes sociais do território, estimular a atuação interstitorial, com atenção diferenciada para as vulnerabilidades existentes no território. Identificar as necessidades de formação, qualificação dos profissionais em conjunto com a equipe, visando melhorias no processo de trabalho, na qualidade e resolutividade da atenção, e promover a educação permanente, seja mobilizando saberes na própria UBS ou com parceiros, tá? Então aqui, antes de a gente apontar, principalmente em relação ao item 11, inciso 11, é bom conhecer também a população e entender as suas vulnerabilidades, tá? É importante para que também possa haver um estímulo aí, para que as populações possam melhorar mais também, beleza? E também melhorar os profissionais de saúde, enfim. Sempre tentando aperfeiçoar cada vez mais a sua unidade, tá? Desenvolver gestão participativa e estimular a participação dos profissionais e usuários em instâncias de controle social. Tomar as providências cabíveis no menor prazo possível quanto a ocorrências que interfiram no funcionamento da unidade. E por último, exercer outras atribuições que lhes sejam designadas pelo gestor municipal ou do Distrito Federal, de acordo com as suas competências. Então, abre um leque aí, né? Para que possa também ter acesso a outras coisas, outras atribuições. Sempre há algumas leis, algumas atribuições, quando fala de servidor, dá esse leque aí para que também não fique fechado só naquilo e o trabalho de qualquer servidor público possa ficar engessado só naquilo que está escrito estritamente na lei, tá? É isso, gente. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham gostado. Curte esse vídeo, tá? Comente se tem alguma dúvida. Eu te vejo na próxima aula, beleza? Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau!